Item 3, processo 48.500, 52.25, 2014 e 51. Reajuste o tarifário anual de 2015 da CAIUA de distribuição de energia S.A. vigorar a partir de 10 de maio de 2015. Diretor Lator, Dr. Reive Barros. A CAIUA é concessionária do Serviço Público de distribuição de energia elétrica e atende cerca de 235 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de 346 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CAIUA foram, em média, reajustadas em 15,63%, sendo 12,08% referente ao reajuste tarifário econômico e 3,56% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1728, de 2014. Em 10 de novembro, mediante sorteio, foi designado o relator do processo tarifário da CAIUA em 2015. Em 28 de abril de 2015, na 14ª Reunião Pública Ordinária, a Diretoria Colégiana da ANEL decidiu dar provimento ao pedido de reconsideração da atribuidora ao processo de reajuste de 2014, de modo que o componente financeiro da CVA Energia e CVA ESS seja considerado no cálculo de reajuste tarifário da empresa de 2015. Os efeitos dessa decisão foram incorporados no cálculo de reajuste de 2015. Em 27 de fevereiro de 2015, foi emitida a Resolução Homologatória nº 1858, que homologou o resultado da revisão extraordinária da RTE das concessões de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regras as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a CAIOA, o efeito médio homologado pela Resolução foi de 32,36%. Em 29 de abril de 2015, a SGT, mediante a nota técnica de 116, consolidou o cálculo de reajuste de 2015 da CAIOA. No dia 30 de abril de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da CAIOA, as planilhas finais de cálculo do RTE de 2015, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, que aprovou a revisão do submodo 3.1, 8.2 e 10.2 pro RET. É o relatório. O reajuste tarifário anual da CAIOA conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebida pelos consumidores de 1,85%, sendo de 3,15% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 1,39% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, conforme apresentado na tabela 1. Esse efeito médio de 1,85% decorre do reajuste dos ítios de custo da parcela A e B, calculado conforme o índice do reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos na RTE de 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário com a compensação nos 12 meses subsequentes. Também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário em 2014, que vigoraram até a data do reajuste em processamento. E na tabela 2, apresenta os ídios que conduziram a esse efeito. Então, na parcela A, nós temos uma avaliação negativa de 0,73%, e isso tem um impacto no reajuste também negativo de 0,58%. Os encargos setoriais têm uma avaliação positiva de 26,88%, mas tem uma participação no reajuste de 5,42%. Com relação ao custo de transmissão, houve uma avaliação de 39,25%, mas o impacto no reajuste corresponde a 1,24%. Os custos de adquisição de energia teve uma avaliação negativa de menos 13,15%, que impactou no reajuste em menos 7,24%. Portanto, a parcela B, 2,08% de avaliação, com impacto de 0,45%. O IRT, considerando a avaliação da RTE, deu menos 0,13%. E quando nós analisamos os componentes financeiros no processo atual, isso leva a um efeito da retirada do componente financeiro de 5,98%, mas quando retiramos 4,01%, dá um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, que seria o somatório das parcelas 3, 4 e 5, no valor de 1,85%. Eu vou agora direto ao gráfico, no item 14, porque essa parte anterior eu já expliquei na tabela. Corresponde a um efeito para o consumidor, encargo setorial de 5,48%, custo de transmissão 1,24%, custo de aquisição de energia menos 7,24%, distribuição 0,45%, componente financeiro de 5,99%, o efeito da retirada de menos 4,5%, deu um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 1,85%. Eu agora vou, essa parte eu já expliquei, o meu travou aqui. Eu vou agora direto à tabela 3. Na tabela 3, apresentamos o detalhamento da compra de energia com os principais tipos de contrato, os montantes contratados, considerando o RTE em 2015, e os valores em megóte hora, eu vou direto ao total, que representou um valor da RTE considerado 197,82%, o reajuste 2015,173, deu uma variação negativa de menos 12,39%. Com relação à parcela B, esse representa 22,09% dos custos da concessionária, e seu incremento correspondeu a 0,45% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para essa atualização, foi considerado o fator X. Nesse fator X, foram considerados os componentes P e D, que tem definido na última revisão tarifada da CAIOA, de 1,47% e 0%, respectivamente. E a avaliação média dos indicadores DECFEC da CAIOA, entre 2013 e 2014, foi de 0,7%. 0,07%. De modo que o valor do componente Q e do fator X foi de 0%, e dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do GPM de 3,55%, subtraída do fator X de 1,47%, resultando no fator de atualização da parcela B de 2,08%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento de custos da composição da receita distribuidora, sem e com tributos, explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento. Então, o gráfico 3, nós temos o custo da energia do valor de 47,9%, o custo da distribuição 22,1%, da transmissão 4,4% e os encargos e tributos 25,66%, desculpe, a ProInfa, CDE, TFCE e ESR e PID em total de 25,6%. Quando nós consideramos o gráfico 4 com tributos, aí sim, nós temos o custo da transmissão 3,4%, da energia 37,2%, da distribuição 17,2%, encargos setoriais 19% e ICMS mais PIS e COFINS 22,3%. Os componentes financeiros, eu já mostrei anteriormente, mas eu vou ler, a conta de compensação de variação de valor da parcelar, a CVA concernente ao encargo-se do sistema e o de energia de reserva, representando um repasse negativo de R$ 17.810.611,61, isso com efeito no atual reajuste de menos 5,14%. O efeito provém da manutenção do saldo positivo da conta de energia de reserva do CONER em decorrência da receita a oferida com a liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo ao preço de liquidação da diferença. A conta de compensação de variação de valor do item da parcelar afeta aos custos de aquisição de energia que representou um repasse de R$ 27.775.077,90, com efeito no atual reajuste de 8,02%. O efeito é decorrente principalmente do elevado custo do acionamento das térmicas em virtude da escassez de chuva no período aliado à grande representatividade dos contratos por disponibilidade do mix de compra da concessionária. Então, na tabela 4, temos os componentes financeiros e desse total geral, representou uma variação de 5,99%. A SGT destacou na nota técnica 116 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da calada de 1,815% contribui para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos próximo da variação do GPM, ou seja, 62,58%, e do IPCA, 59,75% do mesmo período conforme demonstrado no gráfico. Então, o gráfico aí tem a variação no período de maio de 2007 a maio de 2015 e a trajetória a partir da RTE fica muito próxima dos valores da tarifa da concessionária com a variação do GPM e do IPCA. Com relação à subvenção da CDE, o valor a ser repassado pela Eletrobras em relação às competências entre maio de 2015 e abril de 2016 é de R$ 1.079.553,09. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre maio de 2014 e abril de 2015. Diante do exposto do que consta no processo R$ 48.500.0052.25.2014.051 voto pela emissão da resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CAIOA Distribuição de Energia SA a vigorar a partir de 10 de maio de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,85%, sendo 3,15% para os consumidores em alta tensão e 1,39% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso de sistema de distribuição TUSI, as tarifas de energia elétrica, TE aplicadas aos consumidores e usuários da CAIOA estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos do serviço do sistema, OESS e do encargo de energia de reserva, OER e, finalmente, homologar em o valor mensal de recurso da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras SA, Eletrobras, a CAIOA, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu promologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CAIOA, distribuição de energia SA a vigorar a partir de 10 de maio de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,85% sendo 3,15% para os consumidores conectados em alta tensão e 1,39% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia elétrica estabelecer o valor da receita anual referente às DITs aprovar os valores da previsão anual de encargo de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor da CDA a ser repassada pela Eletrobras a CAIOA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Bom, antes de chamar o próximo item apenas informando que vamos fazer uma retificação no processo que foi comunicado que seria retirado de pauta então o processo item 16 não foi retirado de pauta retirado de pauta apenas os itens 14 e 26 então posso chamar o item 25 processo 48.500 586 2014-10 pedido de reconsideração interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face da resolução homologatória 1727-2014 que aprovou o reajuste tarifário anual de 2014 da recorrente diretor relator o doutor José José Rosa senhores diretores esse processo estava na pauta da semana passada em função do tempo nós tivemos que retirá-lo e eu coloquei ele no bloco para que a empresa e os consumidores também pudessem ter ciência de qual seria a nossa intenção de deliberação tanto que eu não vou fazer a leitura do relatório vou passar direto a fundamentação pergunto antes se a procuradoria quer se manifestar ok então eu vou ali ao ponto no item 11 que a CNS solicitou em seu pedido de reconsideração que fosse feito um reajuste de 1.345.193,67 reais na CVA DSS apurado na revisão no reajuste tarifário 2014 pois conforme nota técnica 14514 teria considerado na operacionalização do seu cálculo a dedução indevida do aporte da CDE nos termos do artigo 4ºA do decreto 7.895 de janeiro de 13 referente competência de janeiro de 13 não observados os valores de ajuste relativo à resolução do CNPE 3 e a inclusão indevida do total de ajuste e aí nessa tabela 1 que eu acho que ela fica bem clara é a empresa os pedidos da empresa então ela tinha apontado um valor de 1.400.000 a ANEL em seus cálculos observou um valor de 1.700.000 e ela está pleiteando essa diferença de 1.300.000 em análise quanto ao pleito a ANEL entendeu que o aporte da CDE de 2013 de fato a empresa percebia um direito de 697.181 mas nesses ajustes em relação a CNPE 13 ela tinha uma diferença até negativa de menos 372.74 reais centavos então esse ajuste a livre retrativo é o que está se considerando pela SGT de 648.384.59 centavos que é o valor que a gente entende que é devido e deverá ser considerado no reajuste da CNE que vai ser deliberado nesse mesmo dia então com isso eu passo direto ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo voto por conhecer o pedido de consideração interposto pela Companhia Nacional de Energia em face à resolução homologatória 1724 de maio de 14 que aprovou o reajuste tarifário de 14 da concessionária para no mérito dar-lhe parcial o provimento e por conseguinte reconhecer a avaliação na receita anual da concessionária de 765.723 reais e sete centavos base do quinto dia útil anterior ao reajuste de 2014 a ser considerado no processo tarifário de 15 com a devida correção monetária pela avaliação da taxa Selic e esse valor é composto da seguinte forma de 766.066 reais e 85 centavos referente ao cálculo do CVA ESS em decorrente do estorno da dedução do duplicidade do aporte da CDA incompetente de janeiro de 13 e de menos 343 reais e 78 centavos referente ao recalculo da CVA ESS em decorrente da consideração dos ajustes resultantes da forma da reforma de ações judiciais contra os artigos 2º e 3º da resolução CNPE 3 conforme consta do despacho número 234 e além disso indeferir o montante referente ao lançamento indevido no total de ajustes referente ao livro retrativo CVA ESS competentes de janeiro de fevereiro de 14 é o voto em discussão em votação com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora decidiu por conhecer o pedido de reconciliação interposto pela CNE face da resolução homologatória 1727 de 2014 que aprovou o reajuste tarifário anual daquele ano da concessionária para no mérito dar-lhe parcial provimento por conseguinte reconhecer a variação da receita anual da concessionária em 765.723 reais e 7 centavos e demais detalhes do voto do relator próximo item o item 4 processo para 255229 2014 30 reajuste tarifário anual de 2015 da companhia nacional de energia elétrica a partir de 10 de maio de 2015 diretor relator doutor reiv barros a companhia nacional de energia elétrica é concessionária de serviço público distribuição de energia e atende a cerca de 110 mil unidades consumidoras cujo consumo de energia representa um faturamento anual de 200 milhões de reais no processo de 2014 as tarifas da CNE foram em média reajustadas em 17,7% sendo 14,25% referente ao reajuste tarifário econômico e 2,45% relativo aos componentes financeiros pertinentes conforme consta na resolução homologatória 1727 de 2014 em 27 de fevereiro foi emitida a resolução 1858 que homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica os custos adicionais considerados na ETE foram alocados como componentes financeiros não alterando em regras tarifas econômicas homologadas no processo tarifado de 2014 para a CNE o efeito médio homologado foi de 35,21% por meio da nota técnica 114 a SGT em 29 de abril de 2015 consolidou o cálculo do reajuste de 2015 da CNE no dia 30 de abril de 2015 a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CNE as planilhas finais de cálculo do RTA de 2015 conforme dispõe a resolução 652 em 5 de maio de 2015 na 15ª reunião pública ordinária eu acho que foi nessa casa de hoje exatamente em 5 hoje na 15ª reunião ordinária em voto relatado pelo diretor José Jurosa a diretoria colegiada há 5 minutos atrás decidiu dar provimento parcial ao pedido de reconsideração supracitado de modo que o componente financeiro seja considerado no cálculo de registro de fato da empresa de 2015 a procuradoria federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou é o relatório o valor feito em média a ser percebido pelo consumidor está definido aí nessa tabela corresponde a menos 3,62% onde menos 2,92% corresponde a tarifa avaliação para o consumidor em alta tensão e menos 3,83% para a avaliação do consumidor em baixa tensão esse valor do menos 3,62% corresponde a reajuste do custo da parcela A e B calculado no índice de reajuste tarifário estabelecido no contrato de concessão da retirada dos componentes financeiros estabelecidos até 2015 que vigoraram até a data do reajuste no cessamento da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário no 2014 que vigoraram até a data de reajuste no processamento a atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio negativo de 6,64% ao se adotarem com base na comparação além dos custos da parcela A e B atualmente contidos nas tarifas os custos da RPE mediante componente financeiro sendo 7% negativo referente a avaliação dos custos da parcela A e 0,26% a avaliação dos custos da parcela B em relação a atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensar nos 12 meses subsequentes esses contribuíram para que o aumento de tarifário de 6,14% no atual reajuste da CNE o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representa uma redução de menos 3,02% no atual reajuste e aí eu vou passo direto ao gráfico que é o efeito médio a ser percebido pelo consumidor isso esse menos 3,62% é o resultado dos encargos setoriais positivos de 4,62% do custo da transmissão também positivo de 1,3% do valor negativo do custo de aquisição da energia em menos 12,71% do valor acrescido de 0,26% para distribuição das componentes financeiros os componentes financeiros de 6,14% e o efeito da retirada financeira anterior de menos 3,02% isso corresponde ao efeito médio de menos 3,62% na tabela 2 são explicitados os itens de custo que conduziram ao efeito médio com relação a parcela os encargos a parcela correspondeu a uma variação negativa de 8,98% com impacto no reajuste de menos 7% em relação aos encargos setoriais nós tivemos uma variação de 23,51% isso correspondeu a uma participação no reajuste de 4,62% em relação aos custos da transmissão houve também uma variação positiva no índice de 1,32% decorrente de uma variação de 37,12% o custo de aquisição de energia como o form pode ser observado teve uma variação negativa de 23,8% e isso levou a uma participação também negativa em 12,75% no custo da aquisição de energia portanto a parcela B teve uma variação de 1,17% isso tem um impacto de 0,26% no reajuste quando analisamos os componentes financeiros do processo atual nós temos uma variação negativa de 6,74% cujos componentes estão relacionados aí nessa tabela que dá um efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 3,02% aí finalmente nós chegamos ao IRT e o efeito média ser percebido pelos consumidores em menos ponto 3,62% eu passaria para o artigo 17 destaca-se que essa cota se destina a quitação das operações de crédito no caso da conta ACR contratada pela Câmara de Comerciação da Energia Elétrica na gestão da conta ACR em atendimento ao decreto número 8.822 e da resolução normativa 612 a conta ACR visa cobrir as despesas em corrida pelas concessionárias distribuição em 2014 em decorrência da exposição involuntária do mercado de curto prazo do despacho de usina termoelétrica vinculada a contrato com a seleção de energia no ambiente regulado CCR na modalidade de pontos de modalidade da energia elétrica o custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 23,11% isso em relação ao processo anterior contribuindo para uma redução tarifária de menos 12,75% esse decréscimo decorre sobretudo do fato de que pela metodologia de recorte estabelecida para a valoração da compra de energia em 2015 houve um maior adensamento de energia proveniente dos produtos 18º leilão de ajuste cujos períodos de suprimento são de 3 e 6 meses e pelo término dos contratos bilaterais da empresa Lajear de Rosal ambos em 7 de julho de 2015 como no processo tarifário ordinário o horizonte para a recuperação dos custos de energia é de 12 meses o peso do leilão de ajuste no custo total de energia foi muito menor do que o considerado na RPE contribuindo para uma redução da tarifa média da compra de energia com relação aos contratos bilaterais eles representavam cerca de 30% do mix de energia dos contratos mas com o encerramento deles passaram a contribuir com menos 4% da previsão dos contratos de energia no próximo ciclo tarifário como a tarifa de energia dos bilaterais é significativamente superior à tarifa média da compra de energia a diminuição desse contrato foi o componente que mais influenciou nas variações dos custos de aquisição de energia no gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia e já na tabela 3 demonstra a variação dos montantes do custo com a compra da RTE então o gráfico o gráfico 2 é o efeito por modalidade de aquisição de energia então eles são os principais contratos que leva a um valor de negativo 12,75% isso uma vez que os valores dos contratos existentes de CCR de polinidade deu 0,17% o existente por quantidade 0,22% a CCR de polinidade nova alternativa 0,10% nova alternativa CCR quantidade 1,57% negativo também ajuste CCR menos 53% Madeira e Belo Monte um valor positivo de 1,04% bilateral negativo 12,29% cota de Angra 0,33% negativo e cota da lei 12.723 de 2,20% Itaipu entrou com 0,77% e aqui nós temos essa variação conforme foi explicitado anteriormente e essa tabela representa em valores o que nós já mostramos aí no gráfico que eu levaria direto ao valor total com o valor do reajuste do RTE de 205 reais por megote hora no reajuste de 2015 158 isso deu uma variação negativa de menos 19,4% passamos agora a parcela B ela representou que representa 23,99% dos custos da concessionária seu incremento correspondeu a 0,26% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores e no cálculo do fator X foram considerados os componentes P D e T definidos na última revisão tarifária da CNE esse valor foi de 1,38% e 2% respectivamente no caso da CNE a variação média dos indicadores DEC e FEC entre 2013 e 2014 foi negativa de 20,68% de modo que o valor do componente Q do fator X foi de menos 1,1% dessa maneira para atualizar a parcela B entre maio de 2014 e abril de 2015 adotou-se a variação acumulada de GPM de 3,55% subtraída do fator X de 2,38% resultando no fator de atualização da parcela B de 1,17% nos gráficos 3 e 4 apresentamos a participação de cada segmento de custo da composição da distribuidora sem e com tributos explicitando a proporção da fatura de energia elétrica que se destina ao ressarcimento dos custos incorridos no pagamento então no gráfico inicial a composição da receita sem tributos na composição da receita sem tributos nós temos o custo da energia que corresponde a 45,5% o custo da transmissão no valor de 4,5% o custo da distribuição 24% e os valores de 26% que corresponde a 1,5% do ProInfa 21,5% da CDE ESRE de 8% PID 0,8% e 0,1% de TFCE ao considerar esses mesmos valores só que agora com tributos nós temos o custo de energia 36,1% o custo da transmissão 3,5% encargos setoriais 20,6% o custo da distribuição 19% e o custo de impostos tributos ICMS e COFIS COFINS no valor de 20,7% quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período ressaltam-se a parcela A a conta de compensação de avaliação de valores a CVA concernente aos encargos do sistema e a energia de reserva representando o repasse negativo de menos 9.210.477,88 isso com efeito na atual reajuste de menos 4,84% o efeito provém da manutenção do saldo positivo na conta de energia de reserva CONER em decorrência da receita oferida com a liquidação de energia de reserva no mercado de curto prazo ao PLD a conta de compensação de variação de valores de item da parcela A CVA afeta os custos de aquisição de energia que representou repasse de 9.468.968,25 com efeito no atual reajuste de 4,98% o efeito é decorrente principalmente do elevado custo de acionamento das térmicas em virtude da escassez de chuvas no período aliado a grande representatividade dos contratos postos com unidade no mix de compra da concessionária na tabela 4 apresenta a constelação dos valores financeiros e aí temos diversos componentes financeiros do CVA eu vou direto ao total que representou um total de 11.680.927 conforme afirmado anteriormente isso deu uma variação de 6.14% a SGT destacou na Nota Tecna 114 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CNE foi negativo de 3.62% e contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos 8 anos abaixo da variação do GPM e do IPCA no mesmo período conforme demonstrado no gráfico 5 então nós temos no gráfico 5 no período 2007 a maio de 2015 maio 2007 a maio de 2015 com o valor da RTE isso nós tivemos um valor superior ao GPM mas agora com o reajuste ordinário nós tivemos uma redução da tarifa em menos 3.62% que levou ao valor absoluto de 424 reais por megote hora quanto a subvenção da CDE o valor a ser repassado pela Eletrobras no período de maio de 2015 a abril 2016 será de 1.578.115,73 esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados em maio de 2015 e abril de 2015 diante do exposto que consta no processo 48.500 005229 de 2014 dígito 30 voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CNE a vigorar a partir de 10 de maio de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de negativo 3.62% sendo negativo 2.92% para os consumidores de alta tensão e menos 3.83% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TURG e as tarifas de energia elétrica ATE aplicadas aos consumidores do usuário da CNE estabelecer o valor da receita anual referente à instalação e transmissão classificada como demais instalações de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do encargo do serviço do sistema ESS e do encargo de energia de reserva EER e homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento econômico energético a ser repassado pela Eletrobras a CNE de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também voto com o relator voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CNE Companhia Nacional de Energia Elétrica a vigorar a partir de 10 de maio de 2015 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 3,62% sendo menos 2,92% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 3,83% para os em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicar aos consumidores usuários da CNE estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITES aprovar os valores da previsão anual do encargo do serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor de pouco mais de 1,578,000 reais a ser valor mensal esse a ser repassado da conta CDE pela Eletrobras a CNE de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária próximo item item 5 processo 48.500 6197 2014 90 e processo 325 2015 90 proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta em frente a 4ª revisão tarifária periódica da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São Paulo a partir de 4 de julho de 2015 para definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2016 a 2019 diretor relator doutor José Jurosa o contrato de concessão distribuição número 16298 que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia alienária de concessão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade São Paulo definiu a data de 4 de julho de 2015 para a realização da 4ª revisão tarifária e periódica da concessionária As metodologias aplicadas na 4ª revisão da concessionária são definidas no módulo 2 e 7 do PRORETE que trata respectivamente o cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável as alterações as alterações do módulo 2 aplicáveis a essa revisão foram aprovadas na 14ª reunião pública ordinária de diretoria realizada em 28 de abril de 15 por sua vez os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da distribuidora de energia elétrica estão estabelecidos no módulo 8 do PRODIST no dia 15 do 4 de 15 a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada a Eletropaulo e ao seu Conselho de Consumidores nos dias 24 e 27 do 4 de 15 o Conselho e a empresa trouxeram suas contribuições em 4 de 5 de 15 a SRD encaminhou a SGT os valores de perda de distribuição da Eletropaulo a ser considerado para fim de abertura da audiência pública e por meio da nota técnica número 113 a SGT detalhou a proposta de revisão tarifária da Eletropaulo a ser submetida a audiência pública em 29 do 4 de 15 por meio de nota técnica número 25 da SRD a superintendência da SRD apresentou a proposta preliminar dos indicadores de DECFEC para os anos 16 a 19 é o relatório Procuradoria trata-se que de proposta de revisão tarifária da Eletropaulo proposta de abertura de audiência pública fundamentado no artigo 29 5º da 8987 combinado com o artigo 9º parágrafo 2º que prevê a hipótese de revisão e o artigo 3º inciso 18 da lei 9427 matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º parágrafo 3º da lei 9427 procuradoria examinou a minuta sob o aspecto legalidade e entende que a matéria está em condição de ser submetida à audiência pública a revisão tarifária perioda da distribuidora consiste no cálculo do fator x e do reposicionamento tarifário e esse reposicionamento calculado para a Eletropaulo a ser submetido em audiência pública conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 15 pontos 16 pontos percentuais sendo de 12 pontos 21 em média para os consumidores conectados em alta tensão e 16 pontos 73 em média para os consumidores conectados na baixa tensão então nós temos o gráfico aí da tabela não é gráfico tabela a diferença entre os efeitos de alta tensão e baixa tensão decorre da nova estrutura tarifária que é redefinida no momento da revisão tarifária que mais do que compensou o aumento da tarifa de energia percebido no atual processo tarifário em decorrência do aumento da CDE e da CVA energia cujos efeitos são normalmente mais percebidos consumidores de alta tensão em síntese o efeito médio das tarifas de 15 e 16 decorre primeiro do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e B que contribuiu para um efeito médio de 8.48 pontos percentuais ao se ter como base de comparação além dos custos das parcelas A e B atualmente contidos nas tarifas os custos que foram acrescidos na RTE mediante componente financeiro e da inclusão de componentes financeiros apurados no processo tarifário para compensação nos 12 meses subsequente com efeito de 9.04 e além disso da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigoraram até a dado reajuste de processamento que contribuíram para um aumento tarifário negativo de 2.36 pontos percentuais no atual processo tarifário da Eletropal e desse modo o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores será de 15.16 e representa a conjunção de 3 movimentos tarifários acima explicitados então aí nós temos nesse gráfico 1 o efeito para o consumidor como é que ele é composto cargos setoriais basicamente e componente financeiro é uma retirada de financeiro anterior e da custo de energia que são os pontos principais quanto ao fator X dois componentes do fator X são agora definidos no momento da revisão tarifária o que traz os ganhos de produtividade e atividade de distribuição o PD e a trajetória de eficiência dos custos operacionais o T quanto ao PD que é objetivo estimar os ganhos potenciais de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor o crescimento do mercado e do número de unidade de consumidores da própria empresa e o valor definido do componente PD nessa revisão será de 1.08% e quanto ao componente T que busca estabelecer a trajetória na difusão dos custos operacionais regulatórios este componente a ser considerado nos reajutos subsequentes será de menos 2.43% pois o valor dos custos operacionais considerado no atual reposicionamento tarifário é de pouco mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais abaixo da meta de nível eficiente nos custos operacionais definido no modelo de benchmark no valor de pouco mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais outro integrante do fator X é o componente Q a ser fixado nos reajutos subsequentes esse índice almeja incentivar as distribuidoras a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade de energia seja mais aderente às tarifas praticadas na aferição do nível de qualidade de serviços prestados serão considerados indicadores dos serviços técnicos e comerciais prestados por cada distribuidor e desse modo o valor do fator X a ser considerado no reajudo eletropólogo até a próxima revisão tarifária será de menos 1.35% somado ao componente Q definido em cada projeto de reajuste quanto ao reposicionamento tarifário e o equilíbrio econômico financeiro ele envolve uma redefinição das tarifas de nível compatível com o equilíbrio econômico financeiro do contrato e concessão e esse equilíbrio da concessão ocorre pelo ajuste das tarifas homologadas no último reajuste tarifário para mais ou para menos ou zerando a relação entre as receitas de serviços de distribuição requerida e verificada e quanto a receita requerida corresponde a receita compatível com as coberturas dos custos operacionais eficientes que são os custos de serviço para atender a qualidade firmada pela ANEL e com a remuneração dos investimentos reconhecidos como prudente tal receita é composta pela soma das duas parcelas A e a B e na quarta revisão tarifária da Eletropaulo a receita requerida é maior do que a verificada o que explica um reposicionamento tarifário de 8,48% positivo e a tabela 2 apresenta os íntens de custo que conduziram a efeito médico avaliação entre o caldo da RTE de 2015 e a revisão de 2015 a participação percentual dos íntimos da parcela A e B na composição da revisão ajustada dos custos acrescidos na RTE e a distribuição da receita para cobrir os custos da parcela A e B além da contribuição de cada componente financeiro e o efeito da retirada então aí nós temos essa tabela 2 que no que tange a parcelar compreende os custos relacionados aos encargos setoriais definidos em legislação específica a atividade de transmissão e a geração de energia elétrica inclusive geração própria e nessa parcela sobressai o aumento de custos dos encargos setoriais que impactou positivamente o reposicionamento tarifário de 7,3% e desencargo destaca a cota da CDE energia da conta CR a qual se destina a quitação de operações de crédito contratado pela CCR na gestão da conta CR em atendimento ao decreto 8222 e na resolução normativa 602 e é paga por todos os funcionários de distribuição que atendem os consumidores finais cativos no SIM mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de energia elétrica a cota definida para eletropólo é de pouco mais de 890 milhões de reais o que impacta em 6,38% na revisão ressalta-se a redução dos custos de compra de energia elétrica representando menos 0,79 pontos percentuais e tal resultado decorre do fim da contratação de energia junto a ESTET com o fim do suprimento a partir de 31 de 12 de 15 com esse contrato possui preço de repasse acima do custo médio de contratação dos atuais contratos da eletropólo o resultado é uma redução no custo de aquisição de energia e o gráfico 2 ilustra o efeito da modalidade de aquisição de energia então esse menos 0,79 ele está ali basicamente desse contrato bilateral em torno de menos 6,95% aí como tem Itaipu positivo nova alternativa nova e alternativa disponibilidade positiva e madeira e madeira e belo monte também positiva ele subtraindo ele dá esse valor de energia elétrica e a tabela 3 representa a avaliação da compra de energia entre a revisão trai de falha extraordinária e a revisão e a atual revisão então aí nós temos uma avaliação do mix então negativa em função disso daí de menos 1,25% que é o contrato bilateral que ele vai sair ao final quanto as perdas na distribuição abordagem adotada pela ANEL para definição dos limites de perda não técnicas é o da comparação do desempenho da distribuidora que atua em áreas de concessão com certo grau de semelhança e além da análise de eficiência cooperativa da distribuidora a avaliação também considera desempenho passado da própria empresa que pode servir de referencial regulatório quanto os níveis de perda não técnicas tiveram crescido e o ponto partido para o referencial regulatório de perdas não técnicas é definido em regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média história dos últimos quatro anos civis alcançadas pela distribuidora considerando eventuais ajustes e exceções previstas no submódulo 2.6 do ProRet se for o caso a meta para o final do ciclo por sua vez considera o desempenho da distribuidora que atua em áreas tão ou mais complexas sob o ponto de vista de combate às perdas não técnicas que tenham desempenho melhor caso a concessionária em processo de revisão possua patamares reais de perdas não técnicas superior aos considerados adequados pela NEL o nível médio de perdas não técnicas na empresa benchmark passa a ser referencial para a definição da meta que deve observar a velocidade potencial da redução e na tabela a seguir sintetiza o caso das perdas não técnicas para a concessionária então nós temos aqui que no cálculo do ponto de partida a meta do terceiro ciclo a faturada ela foi de 8.56 a diferença entre o medida e o faturado mediana dos últimos quatro anos é de 0.75 a meta do terceiro ciclo medida então a soma da primeira com a segunda coluna é linha aliás da 8 9.31 e a média histórica a medida 10.82 então o ponto de partida ele será de 8 9.31 máximo aí está uma uma continha e aí o ponto de partida na verdade faturado será de 8.56 aí nós temos também o cálculo do ponto de chegada que ele vai ser e no caso da eletropólogo propõe-se que seja adotado como ponto de partida a trajetória das perdas não técnicas o percentual de 8.56 sobre o mercado de baixa tensão corresponde a um menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica da empresa e no que tange a meta para o final do ciclo propõe-se um percentual de 8.49 ou seja um decresce bem suave já visto a dificuldade de você diminuir quando já a perda já é bastante pequena de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão tendo em vista que para a eletropólogo foi definida uma referencial de perda e benchmark inferior ao ponto de partida na trajetória e quanto ao percentual regulador das perdas até que o valor informado pela SID foi de 5.06 em relação a energia injetadas quanto a parcela B os custos cujos custos são administrativos pela distribuidora é objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias e periódicas e essa parcela trata dos custos com atividade da distribuição e compreende os custos de administração operação e manutenção ou seja os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos isto é dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora desde a terceira revisão tarifária o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 29.7% resultando o efeito dos reajustes da tarifa da parcela B que considera a variação do IGPM deduzindo o fator X e o mercado da distribuidora incluindo as variações na estrutura desse mercado quanto ao custo da administração operação e manutenção e anuidade a metodologia de definição desses custos estabelece o método de comparação por benchmark para definição do nível eficiente dos custos operacionais que são reconhecidos nas tarifas e a identificação do nível eficiente é obtida pela comparação entre as distribuidoras a partir dessa análise estabelecido um intervalo de custos operacionais regulatórios que servem de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário e no momento da revisão o intervalo de custos operacionais é atualizado para a data da revisão observando a avaliação da extensão de redes número de consumidor mercado perda não técnico número de horas de fornecimento interrompido e numa análise posterior compare-se o intervalo de custos eficiente atualizado com a cobertura de custos operacionais presente na tarifa da condicionária caso o valor de custos operacionais presente na tarifa esteja fora do intervalo definido pelo método de benchmark parte da diferença é incorporada no momento da revisão e a parcela remanescente é considerada para fim de cálculo do componente T do fator X caso o valor dos custos operacionais na tarifa seja contido no intervalo de custos eficiente o custo reconhecido na revisão corresponderá ao custo já contido nas tarifas e um passo seguinte é verificar se a trajetória estabelecida conforme a análise anterior é compatível com a restrição da avaliação de até 5% ao ano no caso em que a trajetória excede avaliação anual de 5% a trajetória é ajustada para não exceder esse limite anual uma última etapa consiste na avaliação do prêmio de eficiência nos casos em que a aplicação da metodologia conforme descrito nos passos anteriores resultar em uma meta de custo operacional superior a 120% do custo real da empresa o excedente desse valor será compartilhado em 50% com o consumidor e a tabela a seguir resume o cálculo da definição dos custos operacionais regulatórios da eletropólio então aí nós temos aí no caso da eficiência o limite inferior de 87,7% central 92% e o limite superior 98,98% e um OPEX que aí você relativa esses valores e a comparação de intervalos eficiente uma avaliação anual de 7,62% a meta do estudo de eficiência aplicada de 5% seria 1,586,000,000 quanto a avaliação do prêmio de eficiência ele está em 102% em relação ao OPEX real em relação a meta do OPEX então o valor a ser considerado será aquele mesmo de 1,586,000 e no caso da eletropólio a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é menor que o intervalo inferior definido pelo MEDBENCHMARK como tal foi estabelecido uma trajetória de aumento da parcela B ao longo do ciclo para que ao final do ciclo os custos operacionais regulatórios alcancem limite inferior do intervalo uma vez que a aplicação direta da metodologia rejeitou numa trajetória de 7,69% ao ano foi necessário então ajustar a meta regulatória para que a trajetória não exceda o limite anual de 5% e com efeito a meta regulatória ao final do ciclo foi ajustada para pouco mais de 1,586,000,000 em relação a comparação que é realizado os custos reais a aplicação do metodologia resultou em relação entre a meta de custos operacionais e o custo real de 102,4% e consequentemente não foi necessário recalcular a trajetória para compartilhar ao consumidor o valor excedente a 120% e o resultado dessa análise é um custo operacional considerado na revisão no valor de pouco mais de 1,375,000 como a diferença entre os custos operacionais assim definida existente hoje na tarifa da eletropola é de 4,25% o impacto no reposicionamento tarifário é positivo no valor de 0,4% quanto ao custo anual dos ativos esse é formado pela remuneração do capital e pela coda de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo do capital a segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados que visa recompor os ativos afeto à prestação de serviço ao longo da vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de apreciação quanto à remuneração do capital houve aumento de 18,4% em relação aos valores existentes nas tarifas o que representou um impacto de 0,85% sobre elas a situação adivinha de um aumento do WOC regulatório que passou de 7,5% para 8,09% e da remuneração sobre os investimentos realizados nos recursos às obrigações especiais e referente à cota de reintegração regulatória houve a redução de menos 13,4% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que impactou em 0,51% a situação provei de um aumento da parcela B superior aos efeitos do aumento da base bruta combinando com a redução da taxa de apreciação de 3,82% para 3,75% em relação aos componentes financeiros a tabela 6 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da eletropóloga então aí nós temos que esse financeiro destaque-se a CVA energia de 1,524 bilhão que impactou em 14,4% o resultado da revisão e esse impacto positivo é devido ao descasamento de despesas em corrida e a cobertura do CCAR por disponibilidade considerado no reajuste de 14 quando se adotou uma previsão de PLD por valor médio de 331 reais por megawatt-hora baseado na última previsão do ONS que se tinha à época destaque-se ainda o efeito do risco hidrológico nas faturas de energia provenientes das cotas da lei 12783 e o aumento dos custos da energia proveniente de Itaipu que teve a sua tarifa reajustada em janeiro de 15 e também impactada pelo aumento do dólar e a outra tabela abaixo apresenta a diferença entre a cobertura tarifária e a despesa observada por modalidade de aquisição de energia no cálculo da CVA então aqui nós temos todas as avaliações a despesa da cobertura nesse gráfico bilateral vocês por disponibilidade vocês notam que ela não a despesa da cobertura não foi suficiente para para o pagamento bem como de Itaipu além das cotas salientes no entanto que alguns componentes financeiros considerados na atual etapa da revisão tarifária da eletropausa inclusive os valores faturados de custos e aquisição de energia foram informados pela própria constitucionária e serão fiscalizados posteriormente pela anel até a deliberação em definitiva do processo quanto ao impacto da revisão tarifária na composição da receita os gráficos 4 e 5 apresentam participação de cada segmento do custo da composição da receita distribuidora com 100 tributos aí vamos lá com tributos o custo da energia corresponde a 34,5% o custo da distribuição nesse caso 13,6% dos tributos 27,5% e dos encargos setoriais 21,3% e no gráfico 6 ilustra a evolução da tarifa B1 nos últimos nove anos acima da avaliação do IGPM então é uma tarifa que nesse caso específico ela passa a avaliação do IGPM e do IPCA quanto a definição dos limites de indicadores DECFEC o cálculo dos limites para os indicadores da qualidade dos conjuntos da constitucionária foi obtido pela aplicação da nova metodologia de análise comparativa aprovada pela ANEL em dezembro de 2014 após realizada a audiência pública no 2914 regulamentada no item 5.10 da seção 8.8 do modo 8 do PRODIST e o gráfico 7 é apresentado o histórico de apuração dos limites globais propostos para a Eletropaula em relação aos limites globais propostos de 2016 a 2019 a redução média é de 2.12 no DEC e 3.52 no FEC então está aí esse gráfico que mostra desde 2007 até 2015 e mostra como que vai se comportar a partir de 16 seria a partir de o DEC na verdade de 8.01 regulatório e o FEC regulatório limite 5.9 e nos gráficos 8.09 são apresentados nos histogramas do limite de 2015 vigente em 2019 proposto dos conjuntos da Eletropaula e verifique-se que a proposta para 2019 reduz a distância do limite dos conjuntos da Eletropaula conduzindo mais uniformização da continuidade prestada pelo distribuidor aos consumidores então está aqui o DEC limite e ele vai ficando mais próximo do limite em 2019 ou 15 mais próximo de 19 e mesma coisa no FEC e para avaliar a consistência dos limites globais da Eletropaula o cotejo com a distribuidora de grande porte localizada na região sudeste então aí a gente faz o limite do DEC FEC com a grande porte para verificar como é que a Eletropaula é essa cinza aí é difícil para verificar ela está aqui no meio das outras aqui e da mesma forma o FEC depende dos gráficos o limite DEC FEC da Eletropaula são menores da região sudeste então nós temos aí até porque ela é uma região mais concentrada então a gente entende por ser mais concentrada ela a possibilidade de ser melhor atacado é maior com respeito aos indicadores individuais DIC FIC DEMIC DIC os limites são definidos a partir de indicadores coletivos DEC FEC como o COS do anexo 1 do módulo 8 do PRODIS e a violação dos limites dos indicadores individuais resulta em compensação das unidades consumidoras afetadas e a tabela 7 apresenta os valores pagos e o número de compensações efetuadas pela Eletropaula em 2012 2012 e 2014 então em 2012 teve uma número de compensação de pouco mais de 6.436.000 da ordem de 23 milhões de compensação e em 2014 muito mais compensação de 8.500.000 com a quantidade de compensação de 27.700.000 ou seja piorou um pouco mais essa questão dos indicadores individuais a empresa está tendo que ressarcir mais os consumidores isso é um ponto de atenção que ela deve em nós que ela deve ser um ponto